Música Ficar em casa é permanecer na aldeia para os povos que vivem em comunidades indígenas. Uma orientação em tempos de pandemia que para essa população tem uma força ainda maior. Manter os pés em seus territórios é a luta histórica dos nossos povos originários, assim como sobreviver às epidemias de doenças transmitidas pelos brancos. Os indígenas são mais de 900 mil brasileiros e existiu em número muito maior antes de serem dizimados ao longo dos séculos. A luta pelo território agora inclui afastar mais um flagelo. Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, cerca de 600 mil indígenas já foram diagnosticados com a Covid-19 e mais de 100 perderam a vida. Vulneráveis, eles lidam com a chegada da pandemia às aldeias. Hoje a gente vai saber como lideranças indígenas estão buscando meios de frear a doença, que ações estão sendo promovidas e qual é a situação enfrentada nos territórios nesse momento. Coronavírus e população indígena é o assunto que a gente debate hoje no Sala de Convidados. Eu recebi aqui de várias comunidades indígenas informes sobre a situação e todos eles falam sobre mortes. A tentação de genocídio é latante, é gritante, todo dia nós temos essa sensação. Nesse momento complicado dessa Covid-19, essa pandemia, devemos redobrar o cuidado com a questão de higiene e com a proteção do nosso território. Por que esses guerreiros estão aqui não é porque estão querendo fazer mal, não. Para prevenir e para proteger seu povo. Primeiro fazendo aqui uma correção, eu falei 600 mil indígenas, mas que bom, não são 600 mil, são 600. Bom, conversando comigo hoje pela internet sobre coronavírus e população indígena, nós convidamos Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que já está tentando a conexão, já deve estar chegando aqui para a nossa conversa. Ana Lúcia Pontes, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E Antônio Carlos Bigonha, subprocurador-geral da República, coordenador da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. E a gente adora quando você participa. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e compartilho com os nossos convidados. Manda pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 7018122. A ligação é gratuita. Na região do Alto Solimões, no Amazonas, desafios antigos da saúde da população indígena se intensificam com a chegada do novo coronavírus às aldeias. Nossa reportagem começa no Alto Solimões. O município de Tabatinga fica no interior do estado do Amazonas. É aqui a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, o de Sei Alto Rio Solimões. Dos 34 distritos de saúde indígenas do país, esse é um dos mais afastados. O atendimento precisa de transportes como avião e barco. E essas não são as únicas dificuldades enfrentadas pelos povos originários em várias partes do território nacional. Nós passávamos já por uma série de situações, por exemplo, por falta de assistência, por falta de contrato de veículos, de horários voos, falta de medicamentos, e a saúde indígena já estava na UTI. No Brasil, os povos indígenas compõem 305 etnias e falam 274 línguas. São mais de 890 mil indígenas em todo o país. Apenas na região do Alto Rio Solimões, ficam 235 aldeias. Indígenas das etnias Chicuna, Cocama, Cambeba, Caixana, Canamari, Uitoto e Macuiupi. Um total de 70 mil indígenas para 122 profissionais de saúde na região. Um retrato do país. E a situação da saúde indígena no Brasil ficou ainda mais frágil com a pandemia do novo coronavírus. De acordo com dados da coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, uma das etnias mais afetadas é a dos Cocama, no Amazonas. Entre os dias 3 e 7 de maio, as mortes por Covid-19 dobraram entre os Cocama, passando de 9 para 22 óbitos registrados, de acordo com um relatório da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A saída de indígenas das suas comunidades para acessar o direito ao auxílio emergencial é uma das situações preocupantes. E não para por aí. Principalmente os motoristas, né? A CESAI que transporta diversos indígenas para ir para os hospitais, buscar os hospitais. Os técnicos que recebem, eles não têm, não estava tendo, e ainda continua sem ter, os DPIs. A CESAI disponibilizou o número, mas é muito pouco no tamanho do Brasil. Então, assim, hoje, uma das principais ameaças também são os próprios profissionais de saúde, porque eles não estão devidamente protegidos. Não só para ele mesmo, quanto profissional, mas também acaba sendo vetor e exterminador da do curso. Segundo dados do site da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, 19 mortes por coronavírus foram registradas até o dia 12 de maio. Mas, de acordo com a APIB, os números já eram maiores, chegando a 77 mortes entre povos de 34 etnias indígenas do país. Recebi aqui de várias comunidades indígenas, de vários pontos diferentes do estado do Amazonas, informes sobre a situação. E todos eles falam sobre mortes. Eu recebi do Alto Solimões, por exemplo, uma relação de 30 pessoas, 30 indígenas, falecidos. Mas, oficialmente, o estado estava reconhecendo o número menor. Então, na verdade, o que acontece também na área urbana está acontecendo na área interiorana e, nesse caso, afetando os povos indígenas. Doenças respiratórias já são a principal causa de morte entre as populações nativas brasileiras, o que torna a pandemia atual ainda mais perigosa para esses grupos. Lideranças indígenas alertam que cerca de 81 mil indígenas de 230 territórios estão ameaçados pelo novo coronavírus. Pegando o exemplo do estado do Amazonas, somente na capital você tem atendimentos especializados com UTIs, com hospitais com UTIs. E no interior do estado, nenhum município tem. Então, você tem, por exemplo, a região de fronteira, aquela região do Alto Solimões, por exemplo, fronteira com a Colômbia, com o Peru. Ali só tem um hospital e uma UPA que já estão sobrecarregados. É onde nós já tivemos um número muito elevado de contaminações e também já de mortes. A articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo afirma que lideranças indígenas já buscaram o judiciário para tentar soluções rápidas. E também estamos articulando do Ministério Federal, que isso é um contexto mais comunitário e de movimento indígena, a busca de testagem rápida, como também de insumos, de EPIs para garantir o trabalho pleno das nossas equipes. E estamos buscando também confeccionar máscaras de pano, de tecido, para distribuir nas comunidades, principalmente nas comunidades mais afetadas com coronavírus que já têm casos confirmados inclusive de morte. E em cada aldeia, o momento é de preocupação e medo. As epidemias dizimaram povos indígenas ao longo da história. A tentação de reposídeo é latante, é gritante. Todo dia nós temos essa sensação. Todos os povos estão amedrontados com medo de que esse vírus chegue e acabe em comunidades inteiras como foi no passado. Gente, a Sônia Guajajara já entrou aqui, caiu de novo a conexão. A gente em breve vai estar com a participação dela. Estou aqui na maior torcida. vou começar com você, Ana Lúcia, que foi uma pessoa com quem eu conversei bastante essa semana para a gente pensar esse programa num momento tão importante. Eu imagino que nesse momento a pluralidade cultural entre os povos indígenas esteja sendo uma coisa super importante para a gente lidar com essa proteção. Porque quando a gente fala de grandes centros urbanos, a gente fala todo mundo usando máscara, todo mundo lavando a mão com sabonete, álcool em gel. E aí quando a gente encara essa grande diversidade no nosso país com essa dimensão territorial, eu acredito que seja um desafio. Como é que você poderia trazer hoje um panorama, Ana, de como é que a academia vem colaborando para que essa população tenha proteção em primeiro momento nessa situação de pandemia? Bem, bom dia, Asmini. Então, esse tem sido historicamente um grande desafio na implementação de políticas públicas de saúde para populações indígenas e a gente no trabalho acadêmico tenta subsidiar e reforçar que a implementação de ações e programas junto a populações indígenas de diferentes áreas, não só da saúde, como educação, assistência social, ela precisa considerar essa diversidade sociocultural, linguística e de contextos históricos de ocupação territorial, de relações de contato com a sociedade envolvente que vão configurar condições diversas de como essas políticas têm que ser adequadas e implementadas, em pressupostos de como não existe uma uniformidade de compreensão da língua portuguesa, então, portanto, de reforçar a necessidade de tradução linguística das orientações, de necessidade de adequação dessas orientações como medidas de higienização, etiqueta social, que, por vezes, muitas das comunidades não têm, vamos dizer, o acesso a sabão ou álcool gel ou acesso a água potável de uma maneira e também de uma lógica de organização social, que não é individual, que é coletiva e que, portanto, ao pensar essa implementação, a gente tenta reforçar e tentar traduzir essas normativas técnicas, tentando apontar dicas em diferentes contextos das necessidades de adequação e que é fundamental nesse processo e o melhor caminho para essa adequação é o diálogo com os próprios indígenas. Eles têm o conhecimento da sua realidade, eles têm o conhecimento, têm um conjunto de indígenas, inclusive, que nos últimos anos avançou na escolarização e que, portanto, já fazem esse papel de mediação, temos enfermeiros indígenas, advogados indígenas, médicos indígenas e que é importante, portanto, a inclusão desse conjunto de pessoas para poder, com que essas orientações e medidas possam ter uma efetividade na prática dos contextos dos povos indígenas. pensando em regionalidade, regionalização da saúde indígena também, né? Antônio Carlos, é inevitável a gente, nesse momento, nessa semana, a gente falar da importância da questão territorial, do território indígena. A gente está aí com tramitações acontecendo da MP910, que agora é o PL, projeto de lei 2633 e a gente lida nesse momento com uma questão territorial que vai além da questão ancestral, da questão cultural, ela hoje é uma questão de sobrevivência, né? E aí eu queria saber como é que vocês estão lidando com isso, como é que a Procuradoria Geral da República trabalha hoje para proteger esse direito territorial e também garantir esse isolamento necessário, porque isso me parece ser o único caminho para essa população, né? É, Yasmin, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra grande estar aqui nesse programa tão importante da Fiocruz e também agradecer o convite que foi feito para participar do programa pela Ana Lúcia Pontes, que é uma referência na área de saúde indígena. Realmente, o momento é um dos mais graves e a palavra isolamento nunca foi tão importante, integridade territorial e a possibilidade de uma gestão autônoma, soberana do seu território nunca foi um aspecto tão importante quanto no contexto da Covid-19. e a ideia de integração, o paradigma de integração, a política integracionista que já foi adotada pelo Estado brasileiro no passado, nunca foi tão perigosa, tão nociva quanto este momento. É preciso, primeiro, respeitar a integridade territorial dos indígenas e, segundo, é preciso manter esse isolamento, promover esse isolamento. Então, é o que nós temos feito, a Procuradoria-Geral da República coordena o trabalho de procuradores no Brasil todo e nós já, há mais de 60 dias, temos atuado intensamente na questão da Covid-19 e seu impacto nos territórios indígenas, com várias recomendações, exigindo da FUNAI e da CESAI a apresentação de um plano de contingência neste momento, em relação à segurança alimentar também, todos são aspectos, todos são aspectos importantes que nós temos demandado à FUNAI e ao Ministério da Saúde, lá na Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI. Sônia, muito bem-vinda, você está me ouvindo bem? Deixa eu ver se a gente também consegue te ouvir, fala um pouquinho comigo, seu microfone está habilitado aí? Vamos trazer a Sônia. Não estou conseguindo ouvir a Sônia, gente, eu vou pedir aqui para o pessoal da produção já verificar o que está acontecendo, porque a participação da Sônia é super importante, na verdade, já que você escuta o que eu estou falando, Sônia, eu vou já adiantando aqui o que a gente estava conversando e aí a tua fala é super importante para a gente nesse momento. Eu comentei com a Lúcia primeiro a questão regional, porque nós somos um país de dimensões continentais e que temos uma população indígena com culturas muito diversas, cada região do país a gente vai ter uma cultura absolutamente diferente e aí a gente tem no caso, por exemplo, aldeias em que talvez falarem utilização de sabão na sua rotina diária não caia exatamente como uma coisa natural para aquela cultura regional. E também conversava com o Antônio sobre essa importância nesse momento de se discutir a questão do território para que possa haver o isolamento dessa população, ou seja, vamos além de uma questão de ancestralidade, de respeito a essa história. Eu queria confirmar aqui com o pessoal da produção se a gente consegue trazer a Sônia e o áudio dela me parece que não está voltando. Fala um pouquinho para a gente tentar ver se te escuta, Sônia. Vamos botando, ela vai botar um fone e talvez a gente consiga. Fala com o fone para mim. Acho que não... Habilita, o microfone dela está habilitado? Dá uma verificada, Sônia, por favor. Está habilitado seu microfone. Ela está ouvindo a gente, a gente não está ouvindo a Sônia. Isso é... Poxa vida! Queria pedir realmente para o pessoal ir verificando isso aqui enquanto a gente vai trazendo algumas outras questões na conversa. A gente teve um problema inicial com o Antônio Carlos que ele também não conseguiu pelo computador, pelo dispositivo que ele estava utilizando antes e aí ele fez uma alteração no dispositivo, não sei se foi um celular, e aí conseguiu entrar num segundo momento, né, Antônio Carlos? Foi. Acho que se ela tentar pelo celular pode ser que ela consiga. Acho que eu vou te fazer o pedido dessa tentativa, Sônia, de você tentar entrar com outro dispositivo. A gente usa um link, assim, para quem está em casa entender, a gente usa um link para convite dessa conversa. Eu vou pedir para você entrar com esse link Não Escuto Você, Não Escuto Você. E a sua participação para mim é fundamental, né, gente? Ana Lúcia e Antônio Carlos vão concordar que vocês, no caso, essa população, a ação da população indígena no combate ao coronavírus é essencial nessa discussão e a gente também saber dar voz aqui para essas populações e a Sônia sendo uma representação super importante. É importante, Yasmin, deixa eu te interromper um pouquinho. Por favor. Pegando essa deixa, é importante a gente afirmar no Brasil que após a Constituição de 88 não existe mais tutela indígena. Então, a sua fala é muito importante ressaltar isso. Quem fala pelos indígenas são eles mesmos. Sim. Nem a FUNAI representa interesse indígena, nem o Ministério Público representa interesses indígenas, nem as ONGs. Existe uma autonomia, uma autonomia constitucional indígena a partir de 88. Então, é muito importante. Eu sempre na Procuradoria, quando faço debates sobre temas indígenas, chamo as lideranças e dou voz, a primeira voz a eles. Porque sem eles, realmente, a gente incorre no risco da tutela. Com certeza. E por isso mesmo, a Sônia foi a nossa primeira convidada apresentada aqui, porque para a gente realmente é muito importante lidar com isso. Vamos tentando resolver essa questão. No Canal Saúde, a gente dá sempre atenção às questões da população indígena. Ana, vou trazer mais uma questão para você. A gente tem aí também um grupo de trabalho da Fiocruz, que hoje está concentrado na questão da saúde indígena em meio a essa pandemia. E foi feito um levantamento das questões regionais ali, de situações específicas de cada região, de aldeias, de regiões que estão mais expostas, que correm mais riscos nesse momento. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para mim, para a gente aqui, o que foi verificado nessa avaliação que a Fiocruz fez e o que foi levado para esse grupo de trabalho enquanto proposta de ação. Então, Yasmin, a gente desde março tem tentado fazer essa contribuição e no sentido do que o doutor Bigonha ressaltou agora, muito no papel da academia como apoiadora das lideranças indígenas e representações indígenas e daí, particularmente, a gente tem estado num diálogo muito estreito com a PIB e com a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Povos Indígenas para trazer subsídios em termos de argumentações e principais ações estratégicas em dados momentos. Então, por exemplo, uma pauta importante que a gente levantou e que a PIB e a Frente Parlamentar trouxeram foi a questão realmente de colocar as populações indígenas como um grupo extremamente vulnerável nesse contexto e que deveria haver uma priorização e planos de contingência específico aos diversos contextos indígenas. Isso é uma questão até agora, agregando aí a conversa, lembrando que a gente tem povos indígenas tanto em contexto de isolamento voluntário quanto povos indígenas que estão em situação urbana por diferentes motivos e que esse é um fator a mais que agrega e a gente sabe que a política de atenção ao subsistema ela está encontrando desafios para dialogar, inclusive, com a rede SUS e garantir a atenção a todos esses contextos. Esse estudo é um trabalho feito pelo PROCC Fiocruz em parceria com a FGV. Já foram feitos dois relatórios um em 16 de abril e o outro em 5 de maio está para sair outro relatório com análises mais complexas sobre os fatores que influenciam essa vulnerabilidade indígena e o que a gente ressaltou e tem visto desde o começo um importante contingente de indígenas em situação urbana em municípios de alto risco e que no decorrer de três semanas entre o primeiro relatório e o segundo relatório você teve um aumento de 46% de indígenas que se passaram uma situação de alto risco em termos de também o que a gente viu em termos de que dentro da população indígena a região norte foi onde a gente viu um contingente importante dessa população em alta vulnerabilidade nessa pandemia mas a progressão e a interiorização ela está sendo muito rápida de modo que, por exemplo, mesmo em regiões que a gente considera distantes um conjunto importante já das calhas de rios no Amazonas você já vê a transmissão ocorrendo então o espalhamento dessa pandemia a gente também tem visto um aumento de internações para o síndrome respiratória aguda grave que indicam realmente que o coronavírus está afetando essas populações e a gente também vê nessas últimas semanas um agravamento na situação da população indígena no Nordeste também e é isso reforçando assim a gente tem diferentes contextos tem as populações indígenas urbanas em áreas rurais e populações em terras indígenas as populações indígenas em área urbana elas estão em risco eminente portanto tem que realmente ser pensada em estratégia específica para esse grupo gente eu queria fazer uma proposta aqui para o pessoal da produção também ficar atento que eu vou chamar um intervalo antecipadamente porque eu acho que realmente sem a participação da Sônia a gente não está dando voz para essa população e a não ser que a gente realmente não consiga a conexão com ela até o final do programa eu vou sugerir a gente chamar o intervalo um pouquinho antes do previsto para a gente tentar a conexão com a Sônia trazer ela para essa conversa que é fundamental a participação de uma liderança dessa população e a gente voltar daqui a pouquinho com esse problema por bem resolvido então não sai daí não que a gente vai resolver a nossa questão com a conexão aqui com a Sônia e volta já rapidinho não sai daí Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus e população indígena conversam comigo pela internet Sônia Guajajara coordenadora executiva da APIB articulação dos povos indígenas do Brasil agora conectada aqui com a gente Ana Lúcia Pontes pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz e Antônio Carlos Bigonha subprocurador geral da República coordenador da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e ainda dá tempo de você participar dessa conversa está em casa aproveita para mandar seus comentários para a gente eu recebo e compartilho com os nossos convidados envia para a gente pelo WhatsApp 021-997-0181-22 pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800-701-8122 a nossa ligação para cá é gratuita Sônia que bom ter você aqui com a gente muito obrigada pela sua presença aqui com a gente mesmo que a distância eu quero pedir para você trazer os seus comentários iniciais falando para a gente um pouco sobre o panorama que as lideranças as representações da população indígena estão observando nesse momento eu comecei o programa dizendo que já são 600 indígenas formalmente diagnosticados e mais de 100 mortes nesse momento como é que está o panorama nas aldeias Olá gente bom dia obrigada muito prazer também estar aqui com vocês doutor Bigônia que tem feito um excelente trabalho pelo Ministério Público Federal a Ana que a gente tem se aproximado mais apesar do distanciamento se aproximou muito nesse período para parcerias importantes ações que tem feito bastante diferença em tudo que está acontecendo é um momento realmente muito preocupante muito desafiador onde a pandemia chega para reforçar ainda mais todos os históricos problemas que a gente já vivencia essa pandemia ressalta ainda mais todas as históricas violências conflitos ataques desmatamento grilagem tudo que a gente invasão de garimpo tudo que para nós já eram problemas históricos agora se acentua ainda mais quando a gente tem que às vezes tirar um pouco a atenção de tudo isso que já é preocupante e tem que olhar para o novo coronavírus e ver formas estratégias de fazer a prevenção de orientar essa prevenção então todo mundo muito assustado todo mundo muito agoniado como fazer tendo a vista que a gente já tem um histórico sangrento de extermínio de tantas de tantas mortes que já aconteceram por conta de outras epidemias virais também e até não virais que acabou dizimando muitos povos então quando se trata de uma pandemia um coronavírus como esse que chega com muita força que já matou milhões milhares de pessoas no mundo inteiro que já matou milhares de pessoas aqui no Brasil mais de 17 mil pessoas no Brasil e que chega com muita força na Amazônia então a gente olha assim com muita preocupação e ao mesmo tempo que nós temos que ter esse olhar para esse controle e combate ao coronavírus entre povos indígenas nós temos que continuar sempre atento também para essas ameaças legislativas executivas que estão sempre aí também agora assombrando a gente então realmente é um movimento desafiador e quando a gente olha agora o mapa geral dessa contaminação dos povos indígenas a gente liga o alerta máxima porque nós temos nesse momento os dados de ontem 107 indígenas contaminados isso não é pouca coisa considerando aí o percentual da população indígena e o número de mortos na população geral nós já estamos ultrapassando aumentando a média de mortalidade né no geral então realmente é muito grave porque a gente entende ainda que esse aumento acelerado da contaminação dos povos indígenas se dá por conta dessa omissão do governo de não adotar nenhuma medida estratégica né nenhuma estrutura adequada para evitar essa proliferação agora Sônia antes de eu não é somente uma não é somente uma uma omissão mas é também uma conivência né do estado brasileiro dos órgãos responsáveis né com toda essa com toda essa com toda essa proliferação né o descaso que está acontecendo antes de eu chamar a segunda reportagem que traz alguns elementos assim que eu acho muito importantes quanto a mobilização das lideranças e as populações em cada região enfim é um material bem interessante para a gente trazer para a nossa discussão mas antes disso eu queria trazer uma colocação que a gente vinha discutindo antes da sua entrada que é a importância de se discutir territorialidade nesse momento porque a gente está saindo do âmbito né de uma questão ancestral cultural da importância desse espaço para essa cultura de cada uma dessas aldeias de cada uma dessas regiões e a gente passa para a questão do isolamento né e aí eu queria que você trouxesse rapidamente para a gente como é que é a população como é que você percebe as lideranças estão trazendo para você essa percepção agora com esse elemento a mais sobre a territorialidade Bom olha para nós a luta pelo território sempre foi a bandeira de luta maior né a bandeira de luta prioritária dos povos indígenas nesse momento essa essa constatação né ela se comprova mais ainda porque essa orientação é fica em casa né não sai da sua aldeia não sai do seu território mostra para nós né o quanto não é nem que mostra mas assim né reforça para nós o quanto que nós ainda temos indígenas que não tem essa aldeia para voltar que não tem o seu território para se proteger né então nesse momento de pandemia se intensifica mais ainda essa urgência de se regularizar os territórios indígenas porque é a partir né dessa dessa garantia de ter o território é que você consegue também ter segurança que você vai se proteger né então ao mesmo tempo que a gente traz essa preocupação com os indígenas que que estão nas retomadas né como no Mato Grosso do Sul na Bahia né no Nordeste Brasileiro que estão em acampamentos como no sul do país debaixo de lona na beira das estradas né que não tem muitas das vezes o sabão para lavar as mãos né ao mesmo tempo que a gente olha isso quem não tem e está nessas condições a gente olha também para quem tem e está tendo suas terras invadidas nesse momento por falta de proteção territorial e aí você vê o aumento do desmatamento o aumento da grilagem o aumento da invasão dos garimpeiros você vê a entrada também né ou a tentativa de entrada de missionários religiosos que querem forçar o contato com povos que estão em isolamento voluntário ou de recente contato né e isso para nós assim é muito né preocupante porque quem está por exemplo na área né como os povos em isolamento voluntário que está lá no território né ele poderia ser a pessoa eles poderiam ser a pessoa mais segura nesse momento né e no entanto eles estão totalmente ameaçados por essas invasões que são né nesse momento os principais vetores de contaminação então esses indígenas que estão no isolamento voluntário ou de recente contato estão ameaçados por conta das invasões e nenhuma medida né de política ambiental para resolver essa situação né nós temos os indígenas que estão próximos às cidades suas aldeias estão próximas às cidades que precisam chegar no contexto urbano que precisam trabalhar que vão né para o comércio para os frigoríficos ou vão vender esses artesanatos eles também estão ameaçados igualmente né porque estão em contato direto ali com com a cidade e aí nesse momento então todo mundo está no mesmo no mesmo nível de insegurança territorial né todo mundo por conta do acesso rápido fácil ou por conta das invasões ou por conta até da dificuldade de comunicação que está nas áreas mais remotas aí eu queria perdão o que é que se complica com isso né as próprias medidas legislativas que insistentemente tramitam no congresso nacional é um momento que o congresso tem um acordo ali que que nem período de votação remota só iriam votar matérias relacionadas à saúde e daí de repente você vê a medida provisória 910 que tramitou semana passada que a gente fez um trabalho importante aí de articulação nas redes a pressionar mas imediatamente eles já viram o jogo transforma essa medida provisória em projeto de lei que aí trouxeram ainda ontem tentando trazer outra votação a gente fez de novo uma mobilização grande com artistas com lideranças né pra poder dar visibilidade mais uma vez foi retirada da pauta mas tá aí assombrando toda hora pra votar na próxima semana né e aí fora esse tem aí o pior da mineração pra qualquer momento também eles podem trazer pra votar porque eles estão querendo agora né considerar mineração como atividade essencial trazendo pro que é autorizado no momento né e que nesse momento o essencial isso ameaça muito esse momento o essencial nesse momento é o isolamento né então a gente deveria pensar realmente em meios de manter essa população isolada eu tô cheia de pergunta da interna uma portaria né uma portaria do Ministério de Minas e Energia que exatamente trata disso né de trazer a mineração como atividade né essencial pra cadeia não sei das contas então é realmente né ataques legislativos que estão aí executivo porque agora se não vai no legislativo porque demora a tramitação aí a presidência vem com decreto né com portarias rápidas pra poder atender esses interesses então a gente se sente realmente né nesse momento muito desprotegido por conta dessa segurança né dessa falta de segurança territorial se poder ficar realmente em isolamento olha eu tenho um monte de perguntas aqui da internet e temos também uma matéria que traz muitos desses elementos que você trouxe pra essa conversa Sônia eu acho importante a gente exibir a segunda matéria pra quem tá em casa assistir porque com a interiorização da pandemia lideranças e organizações indígenas correm contra o tempo pra frear a disseminação do novo coronavírus nas aldeias quando surgiram quando surgiram as primeiras recomendações para evitar a disseminação do novo coronavírus no Brasil organizações indígenas começaram a discutir as medidas que deveriam ser tomadas as regras foram endurecidas e medidas sanitárias próprias foram criadas para evitar o contágio é o caso do povo Tinguibotó de Feira Grande Alagoas Nesse momento complicado que os povos indígenas e a humanidade vem passando dessa Covid-19 essa pandemia devemos redobrar o cuidado e com a questão de higiene e com a proteção do nosso território devemos evitar de não indígenas andando no nosso território a presença de não indígenas fazer barreiras pra que essas pessoas não tenham acesso ao nosso território redobrar os cuidados com a questão de higienização e limpeza na Paraíba logo na entrada da aldeia Vitória a placa alerta não entre sem permissão construímos uma porteira pra não deixar os indígenas saírem e entrarem e também o não indígena também fazer a mesma coisa esse foi o primeiro ato que nós tivemos e agora conseguimos uma bomba que é pra também detetizar os carros e motos que saem e que entram da aldeia a proibição de visitantes e comerciantes de fora também foi feita na terra indígena Raposa Serra do Sol que fica no nordeste de Roraima aqui vivem 51 comunidades de 5 etnias diferentes estamos aqui na R.R. 433 onde os seguranças indígenas das regiões Raposa, Baixo Coutinho e Serra fecharam parcialmente desde o dia 10 de abril e prosseguirá fechado por tempo indeterminado A segurança é feita em regime de rodízio pelos próprios indígenas que tentam controlar o fluxo de entrada no território Vocês que estão assistindo esses vídeos acompanham a nós porque esses guerreiros estão aqui não é porque estão querendo fazer mal não pra prevenir e pra proteger seu povo E a língua sinônimo de resistência ajuda a informar através de vídeos línguas diferentes para falar e alertar sobre o novo coronavírus O novo coronavírus coronavírus para morrer como é mantolega não é pôr bai cubiá não é pôr bai puxinha cubiá moro vai aparando e não vai não não é pôr bai e não dá pôr bai vai te chamo em vai te chamo no mãe maki é aí wain siva pra rádare ubraki aí tem arredeu no arredeu e tem burra mãe maki uri a gara lo burra uri a wato ubra ubra ubraki maki a e tem burra ubra no mãe aí come com calma djuena é da etnia dos ticuna que tem o maior número de indígenas do país ela tem um canal no youtube e faz informativos sobre a covid-19 coronavírus covid-19 uma quarentena sem rituais sem a dança e reuniões entre todos a única certeza é de que é preciso resistir eu quero dizer a todos e a todas aos velhos anciões as crianças aos jovens que independente do seu povo do seu estado da sua região nós somos uma só nação nós somos uma só família e vamos vamos conseguir superar tudo isso sair vencedor dessa pandemia e futuramente estar na luta todos juntos gente é muito bom de ver que essa população ela está tomando posse também das tecnologias para poder acessar os territórios mais distantes e trocar essas informações Sônia isso está acontecendo de forma muito eu vi a organização vários sites informando que muitas vezes a gente fica perdido até num contexto mais amplo da saúde pública em geral e que a população indígena está se organizando através das lideranças então primeiro queria parabenizar essas iniciativas e eu tenho algumas perguntas aqui da nossa audiência que eu acho importante trazer para sempre encorajar a que haja mais participações então vou trazer duas aqui que é da Malu Valós via Instagram ela pergunta se os indígenas são mais vulneráveis do que o resto da população e o Gabriel Cavalcantes traz uma pergunta um pouco parecida ele pergunta via Instagram se os povos indígenas são mais vulneráveis a Covid-19 por questões biológicas ou sociais Ana vocês percebem isso nesses levantamentos que são feitos através dessas pesquisas da Fiocruz de alguma forma assim a gente imagina que sim né como leiga eu de cara imagino que essa população pela sua história de vulnerabilidade sim mas o que a gente percebe hoje em termos de retornos de pesquisas a gente realmente vê vários fatores que a gente afirma que é uma população extremamente vulnerabilizada para a questão da pandemia em aspecto em relação a doença e da imunidade é uma imunidade é uma vulnerabilidade geral da população indígena e não indígena então a gente está ressaltando não uma vulnerabilidade específica do ponto de vista biológico mas principalmente social e de luta por direitos e proteções e garantias que impactam nas condições prévias de saúde e acesso a serviços de saúde então que são os fatores principais que a gente tem batido que aumenta essa vulnerabilidade um é isso né é uma população em que as iniquidades no país né e a dificuldade a luta por direito levou as condições precárias às vezes de condições de garantias de acesso a água alimentações a tudo que é necessário para o bem viver dos povos indígenas e que portanto colocam eles numa situação que nesse contexto de isolamento para conseguir garantir as condições necessárias eles veem diversos desafios em parte da resposta indígena tem a ver com isso um outro fator tem a ver que a gente realmente os estudos analisando os agravos e causas de mortalidade a gente vê que a população indígena ainda ela sofre de doenças que são preveníveis né como as infecções respiratórias agudas e já que como colocado no primeiro vídeo que vocês colocaram ainda é uma das causas principais de morte e particularmente também em crianças né e a gente também tem alertado que esse perfil de agravamento do coronavírus a gente não pode pressupor que em população indígena vai ser o mesmo e a gente está vendo muita morte de crianças como foi do bebê aí de 10 meses que faleceu aí recentemente teve uma criança guarani também que a gente tem que atentar e tem essa questão de que as terras indígenas estão localizadas em municípios distantes de redes de referência né e como o agravamento do covid exige internação e suporte respiratório né a gente vê que o acesso a esses serviços e a esses recursos eles são muito difíceis e pouco disponíveis para a população indígena colocando eles numa situação de vulnerabilidade em termos de garantia da assistência necessária a esses serviços né e esses fatores que foram colocadas por Sônia fazem parte desse agravamento que a gente coloca aqui nesse contexto é um agravamento amplo né deixa eu trazer aqui mais uma participação para comentário da Sônia e também do Antônio Carlos o Gilberto do Rio de Janeiro mandou pra gente essa mensagem pelo WhatsApp ele diz que segue no Instagram o coletivo o carete o caretê e o Instituto Mamirawá Mamirawá me corrija Sônia se eu estiver falando errado aqui e acompanha com desespero deles e das comunidades indígenas em busca de alimento e atendimento médico o meu medo ele diz é que façam o mesmo que fizeram com o povo Nambiquaras o povo cinza que foi dizimado durante a ditadura como relata o livro o povo cinza da editora melhoramentos da USP era chamado povo cinza pois passavam as cinzas em seus corpos é muito preocupante esse vírus penetrar a selva amazônica e sofrer mutações e voltar pior do que agora temos que levar isso em consideração eu quero trazer para o Carlos e também para a Sônia em seguida Carlos que ações estão sendo organizadas e tomadas mobilizadas para evitar realmente uma tragédia galopante a gente já vê nos últimos anos queimadas situações relativas realmente à terra a gente já vê um agravamento dessa situação mas o coronavírus ele intensifica ainda mais como é que se pode proteger esse povo com ações judicialização talvez dessas questões de que forma a gente está hoje mobilizando essas lideranças juntamente com as ações do Ministério Público por exemplo olha o Ministério Público tem essa missão como disse no início essa missão constitucional de defender os interesses indígenas então eu costumo dizer que a gente tem lado diferentemente de outras atribuições nossas que nós temos imparcialidade na questão indígena não nós somos como advogados dos indígenas então nós temos sempre demandado perante a justiça e também esta judicialmente medidas protetivas e que possam minorar os efeitos da Covid sobre as populações indígenas nesse momento então temos feito desde já 60 dias inúmeras intervenções no Ministério da Saúde no Ministério da Cidadania e também e sobretudo no Ministério da Justiça e na FUNAI exortando e impulsionando esses serviços a atuarem intensamente na defesa dos indígenas agora a gente tem que fazer esse alerta aqui esse programa é muito importante que é um momento muito rico mas temos que fazer esse alerta que existe hoje no âmbito do Poder Executivo uma política de integração do índio à sociedade brasileira essa é uma política deliberada de franca defesa pelo presidente da República desde a campanha eleitoral e é a política integracionista também adotada pelo presidente da FUNAI a política integracionista que parte do pressuposto que o indígena pode ser integrado à sociedade brasileira como um trabalhador rural sobretudo nesse momento é uma política genocida então a Sexta Câmara já fez um alerta há mais de 60 dias antes até do início da pandemia no sentido de que o governo brasileiro abandone a política integracionista que como bem disse aí o telespectador o participante durante o século XX foi o motivo de quase extermínio das populações indígenas do Brasil nós sabemos que o SPI que é o antecessor da FUNAI promoveu uma política de integração que reduziu as comunidades indígenas brasileiras de 4 milhões da época da ocupação portuguesa a 200 mil indivíduos na década de 60 foi a constituição da república de 88 e a redemocratização que trouxe de volta o crescimento das populações indígenas hoje nós sabemos que são cerca de 1 milhão de indivíduos então a gente não pode ressuscitar essa política genocida assassina que é o integracionismo e lamentavelmente nós temos hoje na presidência da FUNAI e na presidência da república dois agentes públicos que advogam literalmente a integração como ela ocorreu no século passado e isso como falou bem antes aqui a nossa colega Ana isso se traduz em projetos de lei terríveis como da mineração da legalização da mineração em terra indígena porque isso quando o presidente da república fala que vai discutir a matéria isso legitima garimbeiros a invadirem terras indígenas então isso é gravíssimo então se o presidente da república parasse de falar isso só se ele se calasse em relação a matéria indígena já melhoraria muito para as comunidades indígenas do Brasil e no âmbito do congresso nacional nós temos uma bancada ruralista também que promove um debate que assula e estimula a invasão de terras indígenas em todo o Brasil nós temos agora na sexta-feira só para concluir uma decisão importante que o supremo deverá discutir e adotar em relação a posse tradicional indígena e nós esperamos que o supremo vá garantir de uma vez por todas esse direito que está assegurado na constituição desde 1988 mas não basta o supremo atuar não basta o ministério público atuar o governo tem a responsabilidade e recai sobre os ombros do governo federal a responsabilidade e o dever de lutar contra a expansão da pandemia nos territórios indígenas nós podemos ajudar nós podemos colaborar mas a preponderância e o protagonismo é do governo federal e sobretudo da FUNAI Sônia eu queria que você comentasse isso mas eu acho super importante trazer para você também uma questão assim a gente aprende na escola nos grandes centros uma imagem muito caricatural dos indígenas no Brasil vocês devem ter além da força da luta vocês tem que ter muita paciência para mostrar que o fato de se ter acesso à internet não reduz a cultura indígena em nada só acrescenta só pluraliza e aí eu queria que você trouxesse na sua fala um pouco da análise disso que o Carlos trouxe para a gente e como é que tem sido para as lideranças indígenas essa parceria com a academia com o Ministério Público nessa luta que produz resultado no final das contas que é a luta mais importante a que vai lá no Congresso e barra em barreira realmente algumas ações que vão ser extremamente nocivas se levadas adiante então a gente tem feito muitas ações conjuntas a nossa luta sempre foi assim coletiva com parcerias e nesse momento da pandemia a gente vê essas parcerias se intensificar mais ainda a gente não só fortaleceu as parcerias que a gente já tinha como também a gente ampliou essas parcerias e nós temos desenvolvido muitas ações muitas ações conjuntas tanto no que tange as informações para os povos indígenas sobre a prevenção sobre as orientações de higiene a exemplo do que a gente fez em conjunto a PIB a Fiocruz a Brasco o projeto Xingu a Unifesp a gente fez um manual de orientação para a higienização dos produtos e de alimentos que são entregues nos territórios indígenas porque a gente sabe que é um momento assim tão grave que não basta só a gente arrecadar alimentos ou ter dinheiro para comprar e distribuir alimentos se a gente não toma os cuidados necessários para evitar que o risco chegue lá dentro da aldeia por conta dessa mesma ajuda então a gente fez esse manual para orientar muita gente está utilizando desse informativo para a entrega e como o Ministério Público Federal o doutor Bigulha tem, falei no início tem feito um excelente trabalho ali de acionar de forma rápida a Celery essas instituições dos órgãos quando tomam medidas contrárias ao que tem que ser feito isso não agora só em relação à pandemia mas também já antes em relação a essas garantias de cumprimento do direito constitucional dos povos indígenas uma vez que nós estamos com toda hora todo dia todo momento uma novidade que desafia ou que desmonta a Constituição Federal então é facilmente possível de se entrar com alguma ação porque é tudo inconstitucional o que esse povo traz por parte do governo federal então a gente tem conseguido vários avanços por essas medidas judiciais com os órgãos a exemplo da portaria da FUNAI que logo que surgiu a pandemia era para fazer as orientações a FUNAI trouxe uma portaria autorizando as coordenações regionais a fazer contato com o povo de isolamento voluntário aí coloca ali se for necessário só que a gente sabe o que eles utilizam como necessário exatamente o que atende aos interesses deles então queria exatamente ali era facilitar o contato e a MPF entrou rapidamente eles conseguiram retirar da portaria o item que tratava disso e assim teve vários outros agora ontem a CESAI trouxe uma carta trouxe uma carta para os D6 falando que qualquer que fosse um tipo de apoio para o D6 aceitar tinha que ser autorizado primeiro pela CESAI Brasília então me diga no momento que nós estamos buscando todas as formas de trazer ajuda humanitária para os povos indígenas você poderia contar com os D6 como um apoiador nesse momento se ele utiliza dessa orientação ele vai estar sendo totalmente está impedindo que as ações cheguem então assim isso para nós foi muito preocupante no dia de ontem a gente circulou bastante isso denunciamos falei ontem bastante em entrevista falei com o coordenador direto aqui do Maranhão do D6 falei ajude oriente o seu secretário que ele está errado ele está sendo omisso ele está sendo comivente com o genocídio autorizando o genocídio então depois a gente viu aí que houve um recuo ali editaram publicaram uma nova carta como é como é de praxar nesse governo faz depois recuo enfim e a gente tem ido para cima com essa expressão e tem dado certo tanto nas redes sociais utilizando das tecnologias como também com ações judiciais e nós temos utilizado bem as tecnologias nesse momento e claro que isso não minimiza de forma alguma e pelo contrário eu acho que nós temos um exemplo grande já nesse período de pandemia que foi a realização do acampamento Terra Livre online foi do dia 19 foi agora terça-feira né Sônia peraí que está falhando um pouquinho a internet de abril ah de abril mas teve um evento agora no dia 19 eu vou falar a nossa conexão está um pouco só um minutinho Sônia que a gente não está te ouvindo bem aqui a gente está com a nossa conexão um pouco ruim vamos ver se os nossos convidados retornam aqui para a gente eu só escuto a voz da Sônia só um minutinho vamos tentar aguardar um minutinho que a gente já está chegando no finalzinho do programa e eu queria muito uma fala final de cada um dos nossos convidados vamos ver se a gente retoma essa conexão está ouvindo? estão ouvindo? eu estou ouvindo vocês mas não consigo ver só consigo ver a Ana Lúcia eu tenho dois minutinhos infelizmente para terminar o programa acho que a conexão está melhorando um pouquinho Sônia eu vou pedir para você finalizar que pelo menos a gente te escuta e eu acho que essa sua fala é muito importante para a gente acho que a nossa internet está retornando eu queria uma fala final sua em termos de perspectiva você está me ouvindo? acho que a Sônia está me ouvindo? eu queria uma fala final sua em termos de perspectiva nesse momento com tudo isso que está posto aí a gente sabe que essa pandemia ela não vai finalizar tão rapidamente assim que perspectivas você tem diante dessa mobilização dos povos indígenas o que você acha que pode se esperar nos próximos meses nessa situação? vamos ver se a gente consegue ouvir a Sônia Bom, gente como é o resultado do momento da Libra Online a verdade que a gente tem na semana passada para a construção de concluir e fechar um plano nacional de enfrentamento da pandemia considerando essa nova porque as aldeias desses infectados a maioria 80 casos só no Amazonas mas já chegou nas 5 regiões nós estamos fazendo esse plano a partir de agora o que pode ser feito para evitar maior contaminação ainda e que barreiras sanitárias podem ser instaladas ou melhoradas a partir do que já tem porque a gente entende que a estimativa que está sendo anunciada agora é que esse vírus pode chegar com mais intensidade a partir de da metade de junho e diante e a gente não quer de forma alguma que chegue sem a gente fazer todo esse trabalho preventivo e o nosso plano apronta semana que vem a gente vai pedir ampla divulgação tanto para trazer pessoas para se disponibilizar para trabalhar no que for preciso como também de apoiar financeiramente a implementação desse plano a gente já viu que nós vamos continuar pressionando o governo para assumir sua responsabilidade mas a gente também vai fazer o que cabe a nós de forma complementar para evitar esse outro genocídio dos povos indígenas e eu vou ficar realmente na torcida mais intensa Sônia porque é uma luta mais que justa e a gente sabe que na verdade os povos indígenas eles não estão somente defendendo um território ancestral vocês estão defendendo a floresta a floresta nos traz equilíbrio e nós temos aí na nossa frente aí um vírus que também mostram desequilíbrio da natureza ele vem da natureza e se instala traz uma pandemia para a nossa sociedade também para refletir um pouco sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter nas relações entre os povos e entre os ambientes cidades e florestas a gente infelizmente já tem que encerrar o programa agora a gente lida com essa questão da conectividade para a realização do programa então eventualmente a gente perde um pouquinho desse tempo precioso mas a gente vai ter outras oportunidades com certeza para falar desse assunto que é super importante muito obrigado Carlos Carlos muito obrigada Ana e em especial Sonia Guajajara pela sua participação aqui com a gente no programa e obrigado a você que acompanhou a nossa conversa de hoje e você continua informado acompanhando o canal saúde de segunda a sexta tem boletim corona ao vivo às três da tarde no nosso canal no youtube e também às sete e meia da noite na sua tv você também se informa com o nosso podcast corona fatos nas melhores plataformas se cuida fica em casa e compartilha o nosso conteúdo está tudo disponível no site do canal saúde a gente se vê de novo na próxima semana até lá o nosso site do canal Tchau, tchau.